Como as ostras produzem as pérolas e por que elas fazem isso? As ostras são animais, nem todo mundo sabe, mas elas são moluscos filtradores e como o próprio nome diz, elas filtram a água e se alimentam das partículas orgânicas presentes na água do mar. Por algum motivo, ao filtrar essa água, podem conter ali partículas de areia, parasitos, alguns invertebrados que porventura possam ficar presos, retidos dentro dessa ostra e ela não conseguir se desvencilhar. Quando uma ostra não consegue se desvencilhar daquele parasito ou daquele corpo estranho, ela vai produzir uma substância chamada nácar ou também conhecida como madre pérola que ao longo de no mínimo 3 anos, sim gente, no mínimo 3 anos irá gerar o que nós conhecemos hoje como as pérolas. Existem pérolas de diversos formatos, existem pérolas de diversas cores, tudo isso vai variar de acordo com a espécie da ostra em questão e também dos fatores climáticos daquele ambiente. Lembrando que não é toda a ostra que vai ter a capacidade de produzir as pérolas, tá bom? Existem espécies adaptadas para isso e outras não. E pelo fato das pérolas terem um alto valor de mercado, alguns humanos também passaram a ganhar dinheiro induzindo as ostras a produzirem pérolas. Como assim? Existem algumas culturas de ostras que introduzem alguns grãos, corpo estranho, até mesmo parasitos dentro das ostras e elas ficam ali produzindo a pérola. Lembrando, como citei anteriormente, não vai ser toda a ostra que vai fazer isso, mesmo as que são capazes geneticamente, tá? Mas a partir do momento que aquela cultura de ostras começa a ser induzida, algumas ali podem sim eventualmente produzir pérolas. E aí elas são cirurgicamente retiradas de dentro do animalzinho. Não só para não matar aquele animal, porque quando a gente abre de forma abrupta uma ostra, ela vai morrer depois daquilo. Então eles retiram cirurgicamente a pérola para então vender em questão e ali logo novamente colocam, introduzem outro corpo estranho, outro parasito para aquela ostra continuar produzindo pérolas. Então o ser humano dá um jeito de ganhar dinheiro, usufruindo a natureza a qualquer custo, né gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa informação, que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, porque está recheado de conteúdos como esse. E se você gostou do vídeo, dá um like e deixa um comentário aqui para a gente te conhecer melhor. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente!